Oh my god Oh my god Hoje é dia de abertura da fase de grupos É a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título Mas os torcedores não estão nem aí Continuam fazendo seu papel, que é apoiar sempre Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão O negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região A CIDADE NO BRASIL Hoje começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória. Quem vencer hoje dá um grande passo. Milton, toda equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com o empate, pensa em um jogo aqui, pensa em outro jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher o adversário não. Tem que ir para as cabeças. Tem que ir para as cabeças. Tem que ir para as cabeças. Tem que ir para as cabeças.